Eu vejo duas situações aí pra gente analisar nessa fala de Carlos Eduardo que aconteceu num evento, né, para lançamento de algumas pré-candidaturas ligadas ao movimento comunitário de Natal e que ele divulgou nas redes sociais dele. Primeiro fica muito clara qual vai ser a estratégia da campanha de Carlos Eduardo, qual vai ser o mote utilizado por ele. É meio que contra tudo e contra todos, né? Ele isolado, sem grandes apoios, sem praticamente nenhum vereador, só um vereador apoia a candidatura dele, sem apoio de deputados federais. A senadora Zenaide apoia porque é a presidente do partido dele. Enfim, então me parece que tá muito clara essa estratégia do mote de Carlos Eduardo contra tudo e contra todos, né? E me chama a atenção especialmente o que ele fala do PT porque mostra uma até certa incoerência por parte de Carlos Eduardo porque há muito pouco tempo atrás, há muito pouco tempo, em 2022, ele estava abraçado com o PT pedindo votos justamente para o presidente do PT, que era Lula, e para a governadora do PT, que era Fátima. Ele era o candidato a senador dessa chapa do PT. Então, agora, ele vim falar em hegemonia do PT, me parece um pouco quanto estranho, sendo que ele estava no ninho do PT até pouquíssimo tempo atrás. E sobre o que ele fala de acordão, né? Que aí fica muito clara a referência a Paulinho Freire, que tem apoio de dois senadores, deputados, né? Ele fala, inclusive, que o prefeito Álvaro Dias, que está apoiando o Paulinho Freire, ele teria loteado a prefeitura, entregando cargos para aliados, né? Em prol dessa retribuição de apoio à candidatura de Paulinho Freire. Me parece também um tanto quanto estranho porque Carlos Eduardo estava justamente em busca desses apoios que Paulinho Freire tem. Então, assim, se hoje o acordão está em torno de Paulinho Freire, esse mesmo acordão Carlos Eduardo queria em torno da candidatura dele. Então, é muito aquela coisa, né? O acordão, ele só é acordão quando ele não é em torno de mim, né? Então, também me parece bem estranho. Agora, está posta a estratégia de Carlos Eduardo. Vamos ver se o eleitor compra essas duas teses. Primeiro, se vai comprar essa tese dele em relação ao PT e se vai comprar essa tese dele em relação ao acordão. É uma aposta que ele faz? E aí, Heitor, só fazendo um comentário em cima do que você falou, De fato, é muito estranho você ver esse tipo de comportamento, uma fala nesse tom de um candidato que está liderando as pesquisas com uma folga como o Carlos Eduardo está, pelo menos, até os últimos levantamentos. De fato, não é comum que esse tipo de movimento mais radical parta do líder das pesquisas. Agora, o que me parece também... E outra, Teatro, para complementar o que você está falando. Carlos Eduardo, hoje, ele não é o pré-candidato nem da direita, nem da esquerda. Então, o discurso mais radical... Não deveria vir dele? Não deveria vir dele. E outra coisa, ao meu ver, ele tem exatamente esse favoritismo da pré-candidatura a prefeito, exatamente porque a gente enxerga que, por ser uma eleição municipal, o natalense, ele não vai muito adentrar nessa questão do radicalismo de direita ou esquerda. E ele foi prefeito quatro vezes em Natal. Ele tem o que mostrar, o que fez. E aí, só para fechar aqui o que eu ia dizendo, Heitor, ao mesmo tempo que eu digo isso, me parece também que Carlos Eduardo talvez esteja vendo a possibilidade de, talvez, liquidar a fatura no primeiro turno. Isso me parece muito um discurso de quem sabe que precisa ganhar no primeiro turno, como se essa fosse a única chance, talvez. Que, no eventual segundo turno, a coisa pode se virar contra ele. Então, talvez, Carlos Eduardo tenha partido para a radicalização do discurso, justamente de olho na possibilidade de liquidar logo a fatura do primeiro turno, para não arrumar problema para uma segunda rodada de votações. Resta saber se o eleitor, repito, vai comprar essa ideia, porque ele pode acabar atraindo para ele problemas. E, só fechando, Jorge, dificuldades, inclusive, de composições. Porque, na hora que você começa uma campanha atirando para todo lado desse jeito, você dificulta a possibilidade de composições mais adiantes, como, por exemplo, num segundo turno, né?